Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, senhor ex-presidente, para nós podemos continuar adiante. Há algumas mensagens aqui de executivos da OES, que segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento de Guarujá e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Amor, eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do Triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OES, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia? Esteve. O senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo Gordilho? Tinha algum relacionamento? Nesse assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a Talento Construtora, responsável por essa reforma, apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014? Conforme os documentos constantes no processo? O senhor ex-presidente tem conhecimento... Só me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha pedido para o Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada Caracol. Você deve conhecer essa escada. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, há seis anos, há exatamente seis anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, é no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OAS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Porque certamente a OAS queria vender o apartamento. Porque certamente ela queria vender. E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não estivesse falando para valer. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não sei se eu entendi. Eu estou dizendo que ela se estava fazendo a reforma, com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sim. Acontece que, ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Sim. O senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Eu tenho ouvido, não, não sei, eu tenho ouvido aqui nos depoimentos. Você sabe qual a culpa é os depoimentos? Perfeito. Por isso que eu queria que fosse selecionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de emissão de debêntures? Não sei, não sei, querido. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141, que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei, não sei. Certo. Várias testemunhas e executivos, empregados da OAS, afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OAS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ter existido a própria? Qual o testemunho? O senhor fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que o senhor identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha, para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Não, teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Sim, doutor Moro, posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o senhor advogado que está brigando, doutor. Eu, na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sim. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. O objetivo era dizer Lula, se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração contra o senhor? Não, não, eu não. Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro estão já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia. Depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos. E os delatores, sabe? deram, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida. Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num pão e ponte mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Senhoras e senhores, nós estamos aqui fazendo elegações específicas. O que a gente fez a apresentação não está aqui. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso powerpoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba. Onde cabe tudo. Aquele powerpoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. O senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OES, inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada, afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e da senhora, sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que já teria desistido da compra? O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OES, empreendimentos ouvidos em juízo, informou, tem conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento triplex? Também não afirmaram o que eu tinha pedido. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam à OES, em algum momento, a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com o processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data, mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada à OES somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento 85, out 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancop foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz dois meses que a Bancop foi absolvida, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo, ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas, consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bancop, que depois veio a ser o Condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso quando? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui. Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, out 11. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? Não. A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Bancop? Não, demitiu-se da condição de consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta em 2009. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso, isso, isso. A OAS assumiu, numa reunião da cooperativa, com a participação do Ministério Público de São Paulo, foi um TAC, e a dona Marisa, ela, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui na semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor quiser examinar com mais calma. Não sei quem pode explicar, não. Quem pode explicar deve ser o... A data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, não é? O senhor não conhece esse documento. Não conheço. No mesmo documento, senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse Unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores à restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí o Abancop tem que explicar o que é adquirido depois da Abancop. O senhor mencionou agora há pouco que a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Abancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse, que ele foi informado a ela que seria vendido? Eu vi aqui, não sei se eu ouvi direito, mas eu ouvi no depoimento. Deixa só dizer uma coisa. Eu ouvi falar desse apartamento em 2005, quando comprou. É só o senhor falar no microfone. Eu fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja, ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no OS. Eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de nada, senhor presidente. Não, eu sei que você não está acusando, mas é que o senhor pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi, eu não vi. Sabe? É que o documento está assinado por ela. Então, infelizmente... É uma pena que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então, eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez ao OS de devolução desses valores em 26 dons de 2015... Excelência, pela ordem, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa, que é a quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que a vossa excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora e a sua esposa teriam feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141, os senhores presentes têm conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014? Ah, não sei, não sei. Conta isso aqui, aparentemente, que foi depois, não? Não sei. Foi em algum momento, tinha que fazer. Certo. Excelência, me desculpe, eu sei que vossa excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas vossa excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançá-la. Bem, consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. consta na nota. A dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega em 2007. Com atraso, os cooperados decidiram em assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao S. A obra foi entregue pela construtora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Sr. Presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de Orla. Mas não era um assunto relativo ao senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou o nome e a imagem do Instituto, mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Você deve dizer sobre o apartamento. Certo. E o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que devem ter tido as informações. O senhor sabe explicar, senhor presidente, o trecho dessa nota, no seguinte sentido, abre aspas, como esse processo está sendo finalizado, ela, no caso, a senhora, a sua esposa, agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Eu indago isso porque o senhor afirmou, senhor presidente, que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014. O senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota, quando essa afirmação, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, a dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito, acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe, que tivesse condições, ela poderia ter optado. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014, nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por que o senhor ainda, o senhor, a ex-presidente, ou a senhora, a sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Silêncio, pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. existia o direito de fazer opção, e não esse dever que vossa excelência coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor, eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente, mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá que estabeleciam um prazo de 30 dias. Então, vossa excelência ouviu aqui, o diretor jurídico da Banco Op, etc. e tal, todos se conheceram que era um direito, e não uma obrigação, como vossa excelência coloca na pergunta como premissa. O documento, em princípio, é bastante claro, doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, senhor ex-presidente, o senhor sabe explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora, sua esposa, ou a senhora, sua esposa, exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sob o prédio do Guarujá. E a opção da dona Marisa poderia ser feita, eu penso, eu não conheço o processo da Banco Op, em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia, com aquele dinheiro, fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio, em qualquer lugar de São Paulo. E o senhor tem conhecimento, se os demais cooperados tiveram também essa possibilidade? Não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal que foi juntada? Depende que jornal, viu? A Folha de São Paulo? É, não, não. Não? Não. Podemos mostrar uns dados aqui, só para a imprensa. Certo. Mas essa matéria do Folha de São Paulo, em 29 de 12 de 2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Banco Op. Segundo o interlocutoso ex-presidente, a repercussão de reportagem do seu apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, abre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam sua escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas as jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, que não tem entrevista. Sim. É o achismo. Essa matéria, então, não seria a verdadeira? Na minha opinião, não. Não. O Ministério Público, senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decoência da prisão do senhor Léo Pinheiro em novembro de 2014 e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira que eles fazem. Não foi isso que aconteceu? O senhor Léo Pinheiro foi preso? Não é verdadeira. O apartamento foi descoberto pela imprensa? E aí sim o senhor ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar? O apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila Baíta, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Subangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade, porque ficaram prisioneiros da imprensa. Consta também no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex com vista para o mar relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar, também não explique tudo. Mas o jornal O Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só duas favoráveis. Então, eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, fomentava a imprenta que fomentava ele. Fomentava a imprenta e isso foi tempo. Então, nós fizemos, inclusive, representação do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem a ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Mas em 2010, nem tinha processo? É isso? Nem tinha processo disso. Sei lá, e quando? Fazer invenção, faz em qualquer momento. E lações, faz em qualquer momento. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. E não tenho. Consta também, no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores, em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é eles que estão dizendo. Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Sabe. Hã? O senhor Léo Pinheiro, depois aqui. Certo. E a pergunta que eu faço, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Se tivesse, ele seria um preso bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta com a ente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com o João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex e que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de R$ 2.424.000,00, teriam sido abatidos da propina devido a essa conta geral de propinas. O senhor era ex-presidente, tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada em verdade contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois do Vacari, o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então eu conheço o Vacari. Antes o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? Encontrei. Muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia. Ele foi presidente da Bancop? Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex, hein? Não, ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a compra da cota. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex, não é? Nunca. Nunca tratou disso? Nunca. Bem, vamos aqui fazer um intervalo que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho, de cinco minutos e os demais igualmente. Assim é bom porque eu vou ao banheiro. Perfeito.